Olá você, sou Altair da Escola Nacional de Judô e de Jiu-Jitsu. Estou aqui para passar uma informação de uma coisa que tem dado muito certo na minha vida pessoal e profissional. Coloque na sua agenda do telefone ou agenda de papel a seguinte mensagem. Você está produzindo ou está se ocupando? Eu coloquei no despertador do meu telefone e toca de duas em duas horas. Quando eu não estou produzindo, eu imediatamente deixo de fazer as coisas que não estão me levando a lugar algum. E se eu estou produzindo, eu me sinto muito bem. Isso é ideia compartilhada. Se você gostou dessa ideia, passe para frente. Ajude outras pessoas também a saírem daquele marasmo.